Olá, boa tarde. A utilização de conteúdo de redes sociais como provas judiciais tem sido amplamente aceita pelos tribunais. Entretanto, a prova digital ainda gera algumas polêmicas e controvérsias. E no Palavra Aberta de hoje, em parceria com a JUSP, nós vamos falar sobre o uso das redes sociais como meio de prova no processo civil moderno. Vamos saber quando esse recurso pode ser utilizado e quais os requisitos para que esse conteúdo seja considerado uma prova válida. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Campelo Filho, que está aqui em nosso estúdio. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta de hoje. Boa tarde, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês do programa. Saiba que é um prazer para todos nós também, viu? Uma verdadeira honra. Ah, obrigado. E para falar de um assunto que é extremamente moderno e que está aí, né? Todo mundo utiliza a rede social, alguns o fazem de uma maneira correta, outros acabam incorrendo de forma inadequada e isso pode prejudicá-los numa eventual disputa judicial, não é mesmo? Sim, sem dúvida. É importante a gente contextualizar, Thiago, inicialmente, que nós estamos falando da utilização de provas obtidas através das redes sociais em processos judiciais. Então, o processo, ele é um instrumento que as pessoas, de um modo geral, elas possuem para buscar a satisfação de algum direito seu que foi violado ou está em vias de ser violado. Então, eu busco a satisfação desse direito através de um processo judicial, já que é proibido fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu tenho que utilizar do poder judiciário e busco isso através de um processo judicial. E existe uma expressão muito comum que diz o seguinte, dai-me os fatos que eu te darei o direito. É assim que funciona o poder judiciário. Ele recebe os fatos que são alegados pelas partes e ali o juiz que vai presidir aquele processo, ele vai dar uma decisão conforme aquilo que foi alegado, buscando enquadrar aqueles fatos dentro de uma hipótese legal, dentro do direito de cada um. Ocorre que esses fatos, muitas vezes, eles precisam ser provados através de meios, seja um documento, seja um depoimento de uma testemunha, então, enfim, uma perícia judicial. Então, o juiz precisa de provas e as partes têm que levar essas provas ao conhecimento do magistrado dentro do processo judicial para que, com base nas provas, ele diga o direito, diga quem tem razão ou quem não tem razão. E tem um outro, um brocard latino que diz assim, alegar sem provar é como um corpo sem alma. Então, eu preciso, já que eu estou alegando aquele direito, eu preciso provar aquele direito, a existência daquele direito. E, a partir daí, o nosso legislador, já o legislador constituinte, diz, olha, são admissíveis todos os tipos de prova, menos as provas obtidas através de meios ilícitos. Então, eu não posso juntar uma prova obtida ilicitamente. Então, é proibido, é um direito fundamental em respeito, inclusive, ao devido processo legal, que eu não posso me utilizar de provas obtidas ilicitamente. E o Código de Processo Civil também, ele traz informações nesse sentido, quando ele estabelece que as partes podem empregar, utilizar de todos os meios de prova, legalmente e moralmente admissíveis. Então, eu tenho que, a minha prova, para ela ter validade, para ela ser utilizada como um meio de avaliação pelo magistrado, é necessário que ela seja válida e que ela seja moralmente legítima, moralmente legítima, independente dela ter sido especificada ou não dentro do processo. Então, é ampla a possibilidade de você ou das partes trazerem provas para dentro do processo. E a gente chega na questão das provas através de redes sociais, utilizar redes sociais. E eu tenho um exemplo que eu costumo dar, muito simples, para contextualizar, que é, por exemplo, a compra e venda de um carro. Você tem um carro, um automóvel, e você vende aquele automóvel, vamos dizer, você vender o seu automóvel por 30 mil reais, e a pessoa que comprou, chega e diz, olha, está aqui, ele trouxe aqui o dinheiro, ele entrega o dinheiro, e diz, olha, mas eu não tenho nenhum recibo aqui para assinar agora. Não, não tem problema não, depois você assina aí o recibo. E eu levo o seu carro, e daqui a pouco, eu lhe peço pela rede social, eu mando um WhatsApp, e digo, olha, cadê o recibo? Eu lhe paguei os 30 mil reais, e você não me mandou o recibo ainda, pode me mandar? E você diz, olha, não tive tempo ainda de mandar o recibo, mas eu recebi o seu dinheiro, e daqui a pouco eu envio esse recibo. E ocorre que você nunca manda o recibo. E, de repente, um dia ou outro, você entra com a ação judicial, cobrando o pagamento do carro, alegando que não recebeu os 30 mil reais. E aquele que paga, a forma de provar o pagamento, é através de um recibo. Então, eu provo o pagamento com o recibo. Como eu lhe entreguei o dinheiro em espécie, eu não tenho nenhuma transferência bancária, né, para provar que depositei o dinheiro na sua conta. Eu só tenho a minha palavra, porque você não me mandou o recibo. Então, eu não tenho como provar o pagamento. E aí, eu recordo que a gente trocou algumas mensagens via WhatsApp. Então, eu posso utilizar aquelas mensagens que nós trocamos via WhatsApp para levar o judiciário a dizer ao magistrado que, olha, ele confirma que recebeu. Ele não me deu o recibo, mas quando eu cobrei, ele disse, olha, eu recebi o dinheiro, mas depois, quando eu tiver tempo, eu não tive tempo de fazer o recibo, depois eu lhe envio o recibo. Então, essa prova do pagamento, ou seja, aquelas mensagens trocadas via WhatsApp, elas podem servir como prova de pagamento? Então, essa seria uma discussão, que é o objeto aqui da nossa conversa. E o Poder Judiciário, amplamente, tem aceito essa prova de pagamento mediante... Prova de pagamento não, essa prova judicial através dessas redes sociais. Estou dando um exemplo aqui do WhatsApp, mas existem muitos outros exemplos que, oportunamente, aqui a gente poderá fazer referência. Então, a parte que está defendendo e que está negando que recebeu o dinheiro poderá dizer, olha, essa prova não vale porque foi trocada entre nós, ele está expondo uma mensagem minha, eu não dei autorização para ele expor a minha mensagem, então, isso fere o direito à privacidade. Eu posso alegar também, essa prova não tem legitimidade, porque ela não comprova que eu realmente, isso aí foi fraudado. Ele, utilizando as tecnologias, hoje a gente sabe que é possível fazer determinados ajustes tecnológicos e que, de repente, eu consigo mostrar uma mensagem que essa mensagem não foi trocada e ali não passa de uma fraude. E você alega isso em relação àquela prova. E o juiz vai ter que analisar essa alegativa, vai ter que ponderar e decidir quem, se aquela prova é válida ou não. E aí é onde tem o grande problema, a utilização dessa mídia social. O Código de Processo Civil atual foi muito feliz quando estabelece que há um procedimento que eu posso utilizar para dar uma maior robustez àquela minha prova, para dar uma garantia de que aquela minha prova, ela não é uma prova viciada, de que não foi feita nenhuma fraude naquele documento. Então, o primeiro ponto é que a prova, o juiz só vai avaliar dentro do processo se aquela prova estiver escrita. Vamos dizer que fosse áudio, eu preciso estar com aquele áudio transcrito. Então, o juiz só avalia se a prova estiver escrita, digitalizada lá, escrita. Tá certo? Então, essa é uma questão importante, porque quem vai se utilizar precisa transcrever aquilo que foi dito naquela mídia, se foi um áudio, por exemplo. Então, precisa haver a transcrição daquele áudio e juntar no processo aquela transcrição. Mas não é só a transcrição. Há uma forma que dá ainda uma maior legitimidade. Qual seja? É a ata notarial. Então, eu posso me dirigir a um cartório de registro público de documentos e lá, junto ao escrivão, solicitar que ele faça uma ata notarial, que ele vai ver aquela mídia social e ele vai registrar que viu aquela mídia, que leu, que aquilo que está transcrito na mídia é verdade, é verdadeiro. E você pode também se utilizar, porque hoje, nas tecnologias, é possível eu verificar determinados códigos onde eu ateste que aquela mensagem ela é efetivamente legal, ela foi legítima, não há adulteração. Então, existem códigos hoje, registros, onde eu posso estabelecer. E eu posso levar tudo isso no cartório, para que fique consignado em uma ata de registro notarial. E esta ata, aí, ela tem força pública, não é? Porque o escrivão, ele tem fé pública. E aquilo que ele estabelece é o que ele viu e configura-se como um elemento de prova importante dentro do processo. Muito interessante. Assim, não basta apenas fazer o print, né? Da conversa ou daquilo que ele tenha como prova. É preciso ir além, né? Mas eu quero que você explique isso um pouquinho mais aprofundado daqui a pouco, no nosso segundo bloco. Porque agora você pode também acompanhar a nossa programação nas TVs por assinatura. Na Claro TV é pelo canal 7, na Viva através do canal 9, na OE TV no canal 215, na Sky HD através do canal 316.1 e no ITT Play pelo canal 16. Não sai daí não, porque o Palavra Aberta volta já. Não sai daí não, porque o Palavra Olha aí, foi rapidinho, nós já estamos de volta aqui com o Palavra Aberta em parceria com a JUSP, que está de volta e a gente vai continuar conversando com o advogado Campilo Filho sobre o uso das redes sociais como meio de prova no processo civil moderno. Nós fechamos o primeiro bloco falando sobre essa questão da utilização dos prints sem a questão da ata notarial e eu queria saber, quando é que isso pode ficar sobre suspensão, pode não ser utilizado como uma prova real? Bom, o juiz, ele dirige o processo, não é isso? E quando a parte apresenta essa prova sem que seja através de uma ata, de um registro notarial, o juiz vai ter que avaliar juntamente com outros elementos do processo e estabelecer a força probante daquele print que foi colacionado, que foi juntado pela parte. Então, o juiz, ele vai analisar. Um dos aspectos importantes a observar é que quando alguém junta uma determinada, uma fotografia que seja, ou um print de uma conversa, um áudio de uma conversa e diz que aquilo prova aquilo que está sendo alegado por ele naquele processo, em nome do princípio do contraditório e da ampla defesa, sempre o juiz vai abrir vistas para que a outra parte se manifeste sobre aquela documentação, sobre aquela foto, sobre aquele áudio, sobre aquele print que foi colocado no processo. E cabe à parte, aí o Código Civil, melhor dizendo, ele vai estabelecer que aquela documentação é válida se a parte não impugnar o seu conteúdo. Então, a parte não pode simplesmente dizer que aquele conteúdo é ilegítimo se a parte não impugnar o mérito do conteúdo. Então, eu preciso dizer, voltando ao caso do nosso recípro, se não, eu não recebi realmente esse print aqui que está sendo colocado, ele não é verdadeiro, porque eu nunca disse isso. Aí, nessa hipótese em que a pessoa nega especificamente o conteúdo daquela conversa, ou nega especificamente, olha, essa foto foi adulterada, porque eu não estava presente nessa foto. Ela foi arranjada, foi colocada de outra forma, então me colocaram na foto, mas eu não estou efetivamente presente nela. Então, eu estou impugnando aí o conteúdo em si, o mérito do que aquele documento pretende provar. Então, quando eu alego isto, eu nego o conteúdo, a partir daí é que a parte que juntou vai ter que trazer outros elementos, vai ter que provar através de outros elementos, ou mesmo mostrar através de uma perícia, que aí pode ser solicitada uma perícia dentro do processo, para que um perito venha averiguar se a foto foi efetivamente adulterada, se aquela mensagem efetivamente saiu daquele aparelho celular, se ela foi violada de alguma forma ou não. Então, eu posso realizar essa comprovação do conteúdo através de outros instrumentos. E aí cabe ao juiz, na condução, na direção do processo, estabelecer o valor, o efetivo valor probante daquela prova. Essas provas são utilizadas apenas para a área cível ou também a criminal? Como é que funciona tudo isso? São dois processos diferentes. Até agora, a gente falou mais precisamente na questão do processo cível. Na esfera criminal, há uma diferença que é muito importante. A primeira delas é que, veja que no começo do programa, aqui eu falei o seguinte, que a Constituição veda a utilização de meios ilícitos para a obtenção de provas. Então, eu não posso gravar uma conversa onde o meu interlocutor não sabe que está sendo gravado, onde ele não permitiu aquela gravação e querer utilizar aquela prova num processo civil. Ele vai ter uma força muito inferior e, provavelmente, o legislador não vai aceitar aquela utilização, porque fere direitos fundamentais do cidadão, a privacidade, a intimidade, a honra. E o processo, o devido processo legal, ele também é um princípio constitucional que precisa ser respeitado, porque isso protege a própria justiça, protege o próprio cidadão de que não sejam elaboradas provas ilícitas contra si, que não sejam obtidas provas ilícitas contra si. Como você, um policial, por exemplo, vai obter um depoimento e lhe coage, a dar aquele depoimento que você não quis dar, você não queria dar, mas foi coagido, foi obrigado a dar aquele depoimento e assinou. Então, aquele depoimento foi obtido de forma ilícita, mediante coação. Aquele documento, ele não pode ser, aquele depoimento, ele não pode ser validado. Mas há uma exceção. E isso o próprio Supremo Tribunal Federal já tem aceito em várias decisões em que, para que eu possa me defender, se eu estou sendo acusado de um crime, para que eu possa me defender, eu posso me utilizar de uma gravação clandestina, por exemplo, para que eu possa, em nome do princípio da ampla defesa, para que eu possa me defender. Se eu não tenho outros meios de prova, se eu não tenho como provar a minha inocência através de outros meios de prova, eu posso me utilizar desse critério de fazer uma gravação clandestina, por exemplo, para mostrar que eu sou inocente, que eu não cometi aquele crime. E até na doutrina há uma discussão assim, mas isso seria uma prova ilícita? E há um entendimento de que tem um voto, se não me engano, do ministro Celso Mello, quando ele diz, olha, isso não se trata de uma prova ilícita, porque a partir do momento em que você utiliza-se daquele meio para uma legítima defesa, então não pode ser caracterizado isso, isso gera uma exclusão de ilicitude, então aquela prova não é ilícita, você não cometeu um ato ilícito ali. Como em uma legítima defesa, alguém vem com a arma para lhe matar, por exemplo, e você, em legítima defesa, saca da sua arma e mata a outra pessoa. Então, se a gente pensar, o matar alguém é crime, você teria cometido um crime, mas, na verdade, o nosso ordenamento estabelece, né? Como ele foi utilizado em legítima defesa, você não vai ser penalizado, você não vai ser apenado por conta daquela morte que causou naquela outra pessoa que vinha lhe assassinar. Então, nessa forma, no processo criminal, há essa exceção, vamos dizer, da utilização de provas por meio ilícitos. Da mesma forma, no processo criminal, não adianta juntar apenas uma prova circunstancial de um WhatsApp, eu preciso mostrar já dentro daquele processo que, de fato, aquele WhatsApp, aquele print, ele é verdadeiro, de que eu preciso mostrar, através de outros instrumentos, de que aquela minha prova, ela é efetivamente legítima, de que ela não foi adulterada, de que não há nenhum elemento que possa contradizer aquilo que eu estou juntando como prova no processo criminal. Então, há essas diferenças entre o processo civil e o processo criminal na aceitação dessas provas pelo Poder Judiciário. Quando a gente fala em outras plataformas, por exemplo, o Instagram, que existe a possibilidade de você fechar a sua conta ou deixar a pública, também tem um entendimento com relação a isso? Olha, você, na verdade, se o Instagram, se você não conseguir o print, ou se a pessoa tiver apagado, aquilo que você pretende provar, vai ficar muito difícil, já que você não conseguiu acessar. O que ocorre, muitas vezes, é que alguém printa e encaminha para você. Então, isso também é realizado. E, no processo civil, isso aí vai para aquele primeiro caso que eu falei, de poder ser utilizado, sim, como prova. E o juiz vai, no momento da sua análise, somar a outros elementos probantes e estabelecer a força que aquela prova vai ter. Se vai ser uma prova em que ele vai dizer, olha, isso aqui não tem uma força muito grande, porque os outros elementos do processo mostram que isso aqui não é verdadeiro, ou coloca em dúvida essa prova que você está utilizando aqui. Então, isso vai depender da condução do processo e de outros elementos que forem estabelecidos dentro dos autos. Pensão alimentícia dá para resolver com isso, né? A pessoa que diga que não tem possibilidades, mas ostenta nas redes sociais. Tem muitos, muitos processos de pensão alimentícia, onde, nas redes sociais, a pessoa se mostra em casas de luxo, ou em automóveis, ou em viagens, e, de repente, no processo de pensão alimentícia, alega não ter condição financeira, condição econômica de pagar. Então, aqueles prints das redes sociais, aquela exposição, ela vai servir de elemento de prova. Eu recordo de um outro caso, isso já na esfera criminal, que houve um acidente, né? E o condutor do veículo alegou que vinha em velocidade baixa, e que houve uma vítima fatal, e que vinha em velocidade baixa, e que não, não, sempre dirigiu com muito cuidado. Mas, quando foi ver as redes sociais dessa pessoa, ele lá colocava no seu perfil, era que era, a velocidade é o meu comando, né? Eu não dirijo, eu piloto. Então, vários elementos que mostravam que aquela pessoa, ela tinha, no mínimo, a inclinação de andar veloz, e que ela se comportava diferentemente no trânsito. E isso foi utilizado como prova para somar a outras, né? Outros elementos para condenar criminalmente aquela pessoa que causou aquele acidente. Sem julgamento político, com relação à vasa jato, a gente pode enquadrar isso na questão do ilícito, já que foi um hacker que acabou entrando dentro desse sistema dos desembargadores, enfim. Isso foi uma discussão muito grande, ainda tem sido uma discussão muito grande, se essa prova obtida mediante hackers, se ela poderia ser aceita ou não. Eu defendo o seguinte, e sem nenhum viés ideológico, evidentemente, aqui, é que, principalmente quando envolve a questão criminal, que a gente não pode ter a privacidade violada, que a gente não pode ter a nossa intimidade violada de forma alguma. E provas obtidas de forma ilícitas, elas não podem ter validade, não deveriam ter validade. Porque, como eu disse agora há pouco, isso pode colocar em risco um bem muito maior, que é a liberdade. Pode colocar em risco a liberdade do cidadão. Porque, enquanto são os outros que estão sofrendo, isso a gente pode até achar não se incomodar, mas quando a gente se coloca na pele do outro e, de repente, invadem nosso celular, invadem a nossa privacidade, a nossa intimidade, a nossa honra, e utilizar isso de forma ilícita, utilizar em um processo criminal, eu penso que isso não pode ser aceito em hipótese nenhuma. A gente está chegando pertinho no fim do nosso programa, mas eu quero também chamar a atenção para a decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração e manteve seu entendimento que os prints de telas de conversas de WhatsApp não são provas válidas. Qual é a sua opinião a respeito disso? Nós temos que ver se esses prints de conversa, se é um processo, em processo criminal, ou em processo cível. Porque no processo criminal, há uma busca, isso também é muito discutido, mas é a verdade real. Eu preciso, de fato, ter a certeza de que aquela pessoa cometeu o crime para poder condená-lo. Tanto é que a própria confissão, que é a rainha das provas, se a pessoa diz, olha, foi eu que cometi aquele crime, ainda assim, mesmo com a confissão, precisa-se provar que efetivamente aquela pessoa cometeu o crime, mesmo que ela diga que ela cometeu. Porque persegue-se a verdade real. No processo civil, há o que a gente chama de verdade formal. Então, não é muitas vezes a verdade real, ela não é perseguida como o é na esfera criminal. Então, o que o, na esfera cível, o print de WhatsApp, ele pode não ser válido, no meu entendimento, se houver uma impugnação do conteúdo, ou se ele não tiver o, se não houver o registro, é através de uma ata notarial, mas esse print de WhatsApp, somando-se a outros elementos probatórios dentro dos autos, eles deveriam e podem ser aceitos. Aí é um entendimento de uma das turmas do STJ, a gente teria que analisar, efetivamente, um caso concreto, em que circunstância esse print não foi aceito, porque não adianta só o print, eu tenho que ter a transcrição, ou eu tenho que juntar com o registro de ata notarial, eu tenho que trazer outros elementos que atestem, né, que aquele print, ele de fato, ele corresponde à verdade, aquilo que está nos equipamentos de onde foram tirados. Doutor Campelo, a gente agradece demais a sua brilhante contribuição aqui com a Palavra Aberta de hoje, muito obrigado por sua participação, viu? Eu que agradeço, fico sempre à disposição e parabenizo a você pelo programa e sempre estou assistindo, sempre grandes advogados, grandes colegas, grandes juristas estão participando aqui, fico muito feliz em ver esse espaço na TV aberto para esclarecer a população, muito importante mesmo. Nós é que agradecemos e, claro, agradecemos você que assiste diariamente aqui o Palavra Aberta e pode sim acompanhar novamente esta edição, compartilhar essa entrevista entre os seus contatos e é só acessar as nossas redes sociais. No YouTube você nos encontra pelo endereço Legislativo P. No Facebook é pelo tvalep.oficial e no Instagram arroba tvtvassemblea.p. Não esquece que a gente tem um encontro marcado de segunda a quinta-feira aqui na tela da TV Assembleia sempre às 12h30 da tarde. Um super abraço, até a próxima edição do Palavra Aberta. Tchau, tchau!